O nosso sonho se perdeu no fio da vida E eu vou embora sem mais feridas, sem despedidas Eu quero ver o mar Se voltar desejos ou se eles foram mesmo Lembre da nossa música Se lembrar dos tempos, dos nossos momentos Lembre da nossa música Música Nossas juras de amor já desbotadas Nossos beijos de outrora foram guardados Nosso mais belo plano desperdiçado Nossa graça e vontade detem na chuva Se voltar desejos ou se eles foram mesmo Lembre da nossa música Música Se lembrar dos tempos, dos nossos momentos Lembre da nossa música Música Um costume de nós fica agarrado As lembranças, dos cheiros dilacerados Nossa bela história, tá no passado O amor que me tinhas, era pouco e se acabou Se voltar desejos ou se eles foram mesmo Se voltar desejos ou se eles foram mesmo Lembre da nossa música Música Se lembrar dos tempos, dos nossos momentos Lembre da nossa música Música Música